A gente repercute os cuidados que devem ser observados para evitar as tragédias e como legalizar o imóvel. O Roberto Tomás conversou com o oficial do Corpo de Bombeiros e vai repercutir aqui. Por favor, Tomás. A terceira companhia de prevenção e vistorias do Corpo de Bombeiros é mais indicada a poder oferecer os laudos de vistoria. E aí a gente vai falar com o Capitão Magno, que tem outras informações, né, Capitão? Aquele caso do mercado, como é que está o andamento? Depois do incêndio, na verdade, desde que foi expedido a liminar, que suspendeu a interdição, não houve mais avanços no que diz respeito à regularização da edificação conosco aqui, com a prevenção contra o incêndio de pânico. Existe um projeto de prevenção contra o incêndio de pânico que, até a última consulta que eu fiz alguns dias, está parado no sistema InfoCip e a regularização das lojas também não avançou. Da última vistoria que nós fizemos no início desse ano, nós constatamos ali das 203 lojas, 146 lojas haviam instalado medidas preventivas e 57 ainda não. Isso sem falar nas medidas preventivas que abrangem não apenas o interior das lojas, mas as áreas comuns, que é o caso do sistema de hidrantes e a formação de brigada. É que ainda não houve a formação de brigada no mercado e o sistema de hidrantes ainda não opera dentro da sua totalidade de vazão e pressão requerida pelos sistemas. Então, encontra-se diante de nós, no momento, paralisado. Capitão, vamos falar também sobre essas questões dos empresários de Governador Valadares. Quem pode procurar a terceira companhia? Então, a prevenção contra o centro de pânico, não só em Minas, mas no Brasil, ela tem avançado muito de uns anos para cá no sentido de flexibilização para ajudar o empreendedorismo, aquela pessoa que quer trabalhar, que quer abrir um negócio. Isso principalmente a partir da lei da liberdade econômica. Hoje, aquele comerciante que possui um estabelecimento que não desenvolve uma atividade de alto risco com uma edificação de até 200 metros quadrados, ela está dispensada do AVCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Ela consegue um certificado de dispensa, a gente chama assim, no próprio site da Juseng, da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Então, isso é um avanço muito grande, porque a gente sabe que a maior parte do nosso empreendedorismo são pequenos negócios. E hoje, a lei, a legislação avançou muito para beneficiar esse nicho. Nós colocamos a companhia à disposição para esclarecer maiores dúvidas dos empreendedores nesse sentido, através do telefone 3273 1217 e até mesmo presencialmente aqui na nossa companhia. Os demais, aquelas pessoas que desenvolvem atividades de alto risco ou em edificações maiores de 200 metros quadrados, elas precisam confeccionar um projeto de prevenção contra o condicionamento de pânico para o intermédio de um profissional responsável e técnico, seja ele engenheiro ou arquiteto, e submeter a análise do Corpo de Bombeiros e Vistoria para a emissão da VCB. Para a gente ter uma ideia, agora mesmo a gente estava ali batendo um papo antes da entrevista e nós conseguimos ouvir um pouco da conversa do atendente com uma pessoa que solicita a vistoria. Então, tem uma agenda também que as pessoas têm que obedecer. Não é chegar, ligar e ir já de encontro a pessoa. É, existe uma agenda. Nós realizamos vistorias de fiscalização e de liberação. As vistorias de fiscalização, nós podemos fazê-las por iniciativa própria ou, na maior parte das vezes, por demanda do Disque Denúncio 181. Nesses casos, quando há indícios de risco, nós fazemos essas vistorias com a maior brevidade. Nos casos das vistorias de liberação, há uma agenda e é por ordem de chegada. À medida que as vistorias vão entrando na fila, elas vão sendo executadas. Capitão, uma última pergunta é sobre quem pode procurar a terceira companhia de fiscalização e prevenção? Olha, no caso das edificações comerciais ou de prestação de serviços, indústrias, fábricas, etc., pode ser o proprietário, o próprio dono, ou por uma interposta pessoa, que é o responsável técnico, que a gente chama, o RT, que é o engenheiro ou arquiteto que vai confeccionar o projeto dele. No caso de edificações residenciais multifamiliares ou prédios de apartamentos, pode ser o síndico, pode nos procurar para obter maiores informações. Então, é isso. Quem tiver outras dúvidas, pode entrar em contato também pelo 193, que é do Corpo de Bombeiros, e aí vai obter as informações necessárias ou também vir presencialmente na terceira companhia, que fica aqui no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Obrigado, Tomás. Bom esclarecimento, né? Em Caratinga, uma campanha para reconstruir e reequipar a lavanderia do hospital Nossa Senhora Auxiliadora é realizada. Os equipamentos foram destruídos por um incêndio ocorrido no dia 29 de junho. As máquinas foram danificadas e grande parte do enxoval queimada. Por causa do incêndio, as cirurgias eletivas foram suspensas, infelizmente. Nos últimos dias, a unidade recebeu algumas doações, entre elas roupas hospitalares e cobertores. Quem quiser fazer algum tipo de doação, é só procurar o hospital. Dá para ver aí nessa arte, como é que faz lá, né, Jairão? Através de transferência de Pixa lá. Banco do Brasil, chave 518-136-706-25. A titular é Maria do Carmo Alves Santos Chamarelli. E que mais? Onde mais pode ir? Só através desse Pix aí, né? Olha lá, doem um lençol, R$ 60,00. Quem puder doar um lençol, o valor é de R$ 60,00. Só fazer o Pix aí, a transferência. Qualquer dúvida, entrar também aí no Instagram do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que vai encontrar as informações todas lá, né? É, que seja recuperado, reconstruída a lavanderia o quanto antes, né?